Eu quero deixar uma palavra para você que está em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 2 diz assim Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhe proveitou visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós o que temos escrito, entramos no descanso tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso contudo as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Versículo 4 de Hebreus capítulo 4 Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras E outra vez no mesmo lugar diz, não entrarão no meu descanso, visto restar que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência O Senhor está nos convidando aqui no livro de Hebreus ensinando sobre o que é descansar no Senhor Descansar nele. Entrem no seu descanso. Entrar no descanso, o descanso nunca vem antes do trabalho O descanso ele sempre procede depois do trabalho, ele não precede o trabalho Melhor, ele não se antecipa do trabalho. O descanso é sempre aquilo que você faz depois da labuta Então querido, até para descansar você precisa ter fé Às vezes você tem fé para funcionar na presença de Deus Você tem fé para trabalhar, para abrir igreja, para pregar o evangelho Mas você não tem fé para descansar Querido, a sua fé precisa acompanhar a palavra dita por Deus Não é Deus que acompanha a sua fé Perdão Mas é a sua fé que honra a Deus Veja bem, eu vou repetir Não é Deus que acompanha a sua fé A sua fé que tem que acompanhar A palavra dita por Deus Porque Deus honra a fé Amém? Mas se a fé honra a Deus Então Deus honra a fé O que que acontece? Às vezes a gente diz, eu tenho fé Mas a gente quer que Deus se prostre, Deus se dobre a nossa fé Não querido, é a nossa fé Que se prostra diante da presença de Deus Da palavra dita por Deus Há um desequilíbrio muito grande da fé Ou seja, tem pessoas que firmam a fé em obras mortas São a fé nas suas justiças próprias E tem também as pessoas que vivem na dependência de Deus sem ação Não é? Vivem na dependência de Deus sem ação Deixa eu explicar bem isso para você Para a gente não ter problema aqui Vamos lá, vai convidando seus amigos aí Deixa eu falar do desequilíbrio da fé Tem uma fé que descansa no Senhor Agora, tem uma fé que descansa no Senhor Mas também não faz nada Não tem ação nenhuma Essa não é uma fé genuína E tem uma fé que é fé de obras mortas Ela está firmada É uma fé que está firmada Na sua performance Na sua capacidade Até mesmo na sua justiça própria Então veja bem A fé é um pêndulo De um sino Ela tem que estar ali Ela não pode pender para a alma Ela tem que pender para o Espírito Então, duas coisas importantes Não firme a sua fé em obras mortas Não firme a sua fé em obras mortas Não firme a sua fé em justiça própria E por outro lado Não firme a sua fé em uma dependência de Deus sem ação Amém? Depender de Deus requer ação Requer ação na palavra dita Amém? Fé é você acreditar Que aquilo que Deus disse Irá acontecer Isso é fé Amém? Fé é você acreditar Que aquilo que Deus disse Vai acontecer E a maior expressão De liberdade na vida cristã É a sua condição De exercer o livre-arbítrio Na vivência da vida com Deus Ou seja Você tem livre-arbítrio Quando você é livre Na presença de Deus Um escravo não tem livre-arbítrio Porque ele é escravo do pecado Ele está preso ao pecado Não é? Livre-arbítrio tem Aquele que está debaixo da presença de Deus O escravo do pecado Não tem livre-arbítrio Ele é escravo do pecado Né? Deixa eu explicar outra coisa pra você Acerca da fé Nós lemos em Hebreus capítulo 4 Né? E versículo 2 ao versículo 6 Versículo 4 diz assim Pois em certo lugar disse assim Disse assim Sobre o sétimo dia Descansou Deus no sétimo dia Das suas obras Das suas obras Deus descansou por causa das suas obras Ele fez as obras Descansou Eu acho que essa parada de descansar Tem muito mais a ver com contemplação Do que preguiça O descanso sem o trabalho é preguiça Não é verdade? Agora o descanso do trabalho Realmente é descanso É o desfrute É a contemplação Deus parou pra contemplar Amém? Então querido Muitos interpretam Sua dependência de Deus Como uma condição de completa inércia Muitos Eu vou repetir Muitos interpretam Sua dependência de Deus Como uma condição de completa inércia Ou seja Sem ação nenhuma Sem ação nenhuma Amém? Não tem ação nenhuma Então E por outro lado Satanás também deturpa Gerando engano na alma Fazendo com que você Firme a sua fé Em obras mortas Querido Fé É a partir da palavra de Deus Não do seu entusiasmo Não adianta você Firmar a fé No seu entusiasmo Você precisa Firmar a fé Na palavra de Deus Por isso que está Tanta gente frustrada Porque Firmou a sua fé No seu entusiasmo Agora o entusiasmo Acabou A sua fé Ela está firmada no que? Em nada A fé Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra de Deus Ou seja Ouvir a mensagem Foi aquilo que eu ministrei ontem Né? E nós falamos isso também Ângelo fala isso Muito sério também O Ângelo Basi Me fala uma coisa interessante A fé Você pode gerar a fé certa Na mensagem errada? Não pode Você precisa da mensagem correta Para gerar uma fé correta Uma fé sadia Amém? Então por isso irmãos Nesses dias Vamos ouvir Quem está com a mensagem Não é quem teve um sonho Uma revelação Teve um nuance Teve um Teve um Uma Uma visitação Ok? Tudo isso é importante Mas nós precisamos ouvir Quem está com a palavra Nesses dias Fé É a partir da palavra De Deus Não do seu entusiasmo Querido Descansar na fé Não é ficar sem fazer nada Mas também Não é uma atividade Proveniente Do nosso entusiasmo Viver na fé Não é viver firmado Numa fé proveniente Do nosso entusiasmo E também viver uma fé Não é viver uma fé Esperando em Deus De perna para cima Esperando em Deus Sem fazer nada Não Nós temos que fazer Deus mandava o maná O povo tinha que levantar De manhã E ir lá juntar o maná Sim E trazer para a sua casa Amém? Louvado seja Deus Deus deu a terra prometida Mas vocês tinham que sair Do lugar Da porta que Deus abriu E ir da presença de Deus Até o lugar Louvado seja Deus O problema é que muitos Se perdem na jornada Muitos se perdem na jornada Por quê? Porque não acreditam Acham que o que Deus Falou agora É para amanhã Irmãos, eu estou vivendo hoje Coisas que Deus falou comigo Há anos atrás Eu estou 25 anos No ministério E Deus falou comigo Coisas Quando eu era menino Lá na igreja presbiteriana Eu era menino E eu brincava de cultinho Em casa E hoje está acontecendo isso Quando eu era menino Pessoas oraram por mim E disseram que Deus Ia me levar às nações Eu pensei Que eu ia para as nações Fazer outra coisa Não Era pregar o evangelho Então tem palavras Que Deus falou com você Que não é para agora Querido É lá para frente Daqui a uns anos Você não pode perder Esse lugar em Deus Amém? Querido Vou repetir Descansar na fé Não é ficar sem fazer nada Mas também não é Firmar a sua fé Numa atividade proveniente De entusiasmo Às vezes eu acredito Que Deus parou O nosso entusiasmo Para a gente Viver na palavra De Deus Viver na fé É algo exercido Posto em ação A partir da palavra De Deus Eu também não posso Sair sem a palavra Eu preciso da palavra Fé Fé é uma vaga esperança? Não Fé é uma ação Produzida pela verdade Não por obras mortas Obras mortas São atividades De esforço Da alma Sem base Na palavra de Deus Nós precisamos entender isso Deus está parando Muitas coisas no mundo Para que o homem Tenha fé nele Não fé no seu trabalho Não é fé no seu dinheiro O que é que diz A Bíblia em Jeremias Capítulo 9 Versículo 23 Em diante Não se glorie o sábio Na sua sabedoria Nem o rico Na sua riqueza Nem o forte Na sua força Mas aquele que gloriar Se glorie o sinistro Em me conhecer Saber que eu sou Deus Que eu faça misericórdia Juíza e justiça Porque destas coisas Eu me agrado Diz o Senhor Sim Destas coisas Não se glorie o sábio Na sua sabedoria Nem o forte Na sua força Nem o rico Na sua riqueza Mas quem quiser gloriar Se glorie o sinistro Em me conhecer Outro texto Fenomenal Que nós podemos usar aqui É o texto de Miqueias Louvado seja o nome Você está comigo aí? Convida mais gente Por favor Vamos orar juntos Essa madrugada A gente orou Foi tão gostoso Olha o que diz A Bíblia no capítulo 6 Versículo 6 De Miqueias Com o que me apresentarei Ao Senhor E me inclinarei Ante ao Deus Excelso Virei perante Ele Com o holocausto De bezerro De um ano Agradar-se-á O Senhor De milhares De carneiros Ou de miríades De ribeiros De azeite Darei o meu primogênito Pela minha transgressão Ou fruto do meu ventre Pelo pecado da minha alma Ele te declarou A homem O que é bom E o que é Que o Senhor Pede de ti Senão que tu Pratiques a justiça Ames a misericórdia E andes humildemente Com o seu Deus Miqueias aqui Ele traz uma palavra Né Do juízo do Senhor Contra Israel Ele diz O que é que o Senhor Está pedindo O Senhor está pedindo Perdão Deixa eu tomar um pouquinho De água aqui O Senhor está pedindo Que você faça sacrifícios O Senhor está pedindo Miríades e miríades De azeite O Senhor está pedindo Que você dê o seu primogênito Pela sua salvação Não Ele diz Oh Israel O que é que o Senhor Pede de ti Senão que tu Pratiques a justiça Ames a misericórdia E andes Humildemente Com o seu Deus Pratiques a justiça Ames a misericórdia E andes Humildemente Com o seu Deus Pratique justiça Isso é uma prática sua Andar Praticar a justiça Amar Praticar a justiça Amar a misericórdia E andar humildemente Com Deus São práticas suas Que não estão firmadas No seu entusiasmo Mas estão firmadas Nos pedidos de Deus O Senhor está pedindo Amém? É isso que o Senhor Está pedindo, querido Então se você olhar Para Jeremias Deixa eu marcar aqui Jeremias capítulo 9 Versículo 23 Se glorie Em conhecer o Senhor Em conhecer o Senhor Olha que palavra Depois nós vamos em Miqueias Miqueias capítulo 6 Versículo 6 Ao versículo 8 Pratiques a justiça Tiques a justiça Ames a misericórdia Ames a misericórdia Misericórdia E vamos lá E andes Humildemente Com o teu Deus Isso são Práticas Suas Proveniente Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos lá Proveniente Deu uma palavra Dita Por Deus Não é do seu entusiasmo Você não está fazendo isso Baseado no seu entusiasmo Você está fazendo isso Baseado numa palavra Que Deus deu para você Praticar a justiça Amar a misericórdia Andar humildemente Com o seu Deus São práticas Que você Começou a fazer A partir de uma palavra Amém Então Jeremias 9 23 Se gloria em conhecer o Senhor Miquel 6 Versículo de 6 a 8 Pratiques a justiça Ames a misericórdia Isso Deixa eu ver aqui Ames Ame a misericórdia E andes humildemente Com o teu Deus Amém Deixa eu falar outra coisa Entusiasmo Pode não resultar Em algo permanente Entusiasmo dura Entusiasmo dura Enquanto dura A alegria Acabou a alegria Acabou o entusiasmo Por isso Você não pode Firmar a sua fé No seu entusiasmo Você precisa Firmar a sua fé Na palavra Dita por Deus E na palavra Dita por Deus A Bíblia fala Coisas poderosas Fala Nós estamos estudando Muito nesses dias Mateus 24 Alguém perguntou É a tribulação Já É a volta de Jesus Não irmão Calma São as primeiras Contrações Mas muito Vaga Muito rasa Ainda Isso Eu acredito mais Que tem mais a ver Com a limpeza Que Jesus está fazendo Na igreja Com a limpeza Que Jesus está fazendo No mundo Do que Com a própria Com o próprio Princípio das dores Eu acredito sim Que Deus está fazendo Algo no mundo Eu acredito sim Que Deus está Usando isso Para Usando isso Como um aferidor De medida Para trazer Cura As nações Agora Veja bem Pastor É Deus que faz isso É o diabo Que faz isso Meu irmão Ontem nós lemos Salmo 106 Vamos ler de novo Salmo 106 E o verso 12 Então creram Nas suas promessas E cantaram Seus louvores Versículo 13 Cedo Porém Se esqueceram Das suas obras E não Esperaram Em seu conselho Deixaram Se levar Pela cobiça No deserto E tentaram Deus no ermo De sorte Que Deus Lhe satisfez O desejo Do seu coração Mas fez Desfinhar A sua alma As vezes Deus pratica O que você quer Ah você quer Cordonizes Então come Você está reclamando Do maná Quer comer Cordonizes Coma Você vai comer Até sair pelo nariz Muitas coisas Que acontecem Deus permite Que aconteça Porque são pedidos Seus Senhor Eu quero prosperar Quero enriquecer Quero isso Quero aquilo Só pensa Nas coisas externas Não trabalha Numa fé firmada No espírito Numa fé firmada No coração de Deus Querido Entusiasmo Pode não resultar Em algo permanente Entusiasmo Dura Enquanto dura A sua alegria Amém Agora deixa eu falar Uma coisa assim Fato consumado Deus já fez tudo Por nós em Cristo Claro Já fez tudo Por nós em Cristo Jesus disse Está consumado Mas para vivermos A vitória da cruz Nós precisamos Assumir a responsabilidade De viver A partir Daquilo que Deus disse Não a partir Da nossa vontade Se nós quisermos Viver a vitória da cruz Nós temos que viver A partir de algo Que Deus disse Não a partir Da nossa vontade Eu vou falar de novo Se nós quisermos viver A vitória da cruz Temos que assumir a responsabilidade De viver a partir Daquilo que Deus nos diz Daquilo que está escrito Não a partir do nosso entusiasmo O entusiasmo Na obra redentora da cruz Nós precisamos fundamentar Mas deixa eu te falar de novo Mas deixa eu te falar uma coisa Mas para nós vivermos A vitória da cruz Nós precisamos Nós precisamos Firmar a nossa fé Aleluia Precisamos firmar a nossa fé Na palavra dita A fé A fé A fé A fé A mensagem errada A mensagem errada Não pode produzir a fé certa A mensagem equivocada Não pode produzir a fé certa A mensagem rara A mensagem rasa Não pode produzir Uma fé profunda Uma mensagem rasa Não produz em você Uma fé firme Uma fé profunda Não produz, não adianta Por isso nós precisamos de mensagens Profundas do coração de Deus E esse lugar, ele precisa ser Garimpado, é você que entra no coração De Deus, e as dificuldades externas Elas devem te empurrar Para esse lugar, querido Elas devem te empurrar para esse lugar Irmãos, louvado seja Deus Ontem o nosso presidente fez o pronunciamento Pessoas concordaram, pessoas discordaram Irmãos, Deus está acima disso tudo Deus está acima disso tudo De todo esse caos Deus está acima de todas essas dificuldades Porque Deus não trabalha pelo entusiasmo E Deus não é espontâneo Deus é exato, nosso pai ele é exato Ele trabalha com níveis de exatidão Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo Por isso a mensagem errada Não pode produzir uma fé sadia A mensagem rasa não pode produzir Uma fé sadia A mensagem enganosa não pode produzir Uma fé sadia Uma mensagem que coloca você no centro Que não coloca Jesus no centro Não vai produzir você uma fé correta Uma fé sadia Nós precisamos acordar para isso Nós precisamos levantar as nossas mãos E acreditar que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Nós precisamos Não, então querido Para nós vivermos a vitória da cruz O que Jesus disse na cruz Está consumado Luiz, está consumado Luiz, eu venci para você Você só precisa acreditar no que eu fiz Nós cantamos uma música lá no Mevã assim Tudo o que Jesus conquistou na cruz Tudo o que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Todas as bênçãos de Deus para nós Tomamos posse É nossa herança Toda vida, todo poder Tudo o que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas para receber E nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo E isso tem que ser uma verdade na sua vida Sim, maior é o que está em você Amém Aquilo que Jesus fez na cruz É seu, é para você Entramos agora no trono da graça Sentamos na mesa da aliança Vamos aproveitar o que Deus está dizendo Vamos ouvir o que Deus está dizendo E vamos partir Vamos trabalhar a partir de um propósito de Deus Amém Eu queria dar alguns conselhos para você nesses dias Aquilo que temos praticado aqui A partir da nossa casa A partir dos nossos irmãos A partir do nosso ministério Nós somos falhos, irmãos Falhos, pecadores Estamos debaixo de tanta perseguição De tanta luta Mas em todas essas coisas O Senhor nos faz mais do que vencedores Pastor, você não está espiritualizando demais, querido Os espirituais espiritualizam Os carnais carnalizam Amém Os críticos criticam Amém Os almáticos Sensacionalizam Então deixa eu te falar uma coisa Se você é um ser espiritual Como disse em Blaise Pascal Você não é um ser humano Indo domingo na igreja Buscar uma experiência espiritual Você é um ser espiritual Passando por uma experiência humana Sua experiência humana vai acabar Mas a sua vida eterna vai continuar Então por que você trabalha? Você trabalha pela vida humana Ou pela vida eterna? Você tem que trabalhar pela vida eterna A vida que Deus te deu A vida inabalável Amém? E para você viver uma vida inabalável Deus vai ter que abalar tudo, querido Deixa eu tenho dois textos aqui Para falar com você Abra comigo Hebreus Sim, Hebreus Aleluia Vamos abrir Hebreus Capítulo de número 12 De Hebreus Abra comigo Hebreus Capítulo de número 12 E o versículo 26 Diz assim Então a sua voz abalou a terra Aleluia Aleluia Glória a Jesus Então a sua voz abalou a terra Mas agora ele prometeu dizendo Ainda uma vez abalarei não só a terra Mas também o céu Ora, esta palavra ainda uma vez Mostra a remoção das coisas abaláveis Como coisas criadas Para que as inabaláveis permaneçam Para que as inabaláveis permaneçam Então Deus pode abalar Ele está abalando Está permitindo o abalo Vamos dizer assim As coisas abaláveis Para que as inabaláveis permaneçam Você é um ser inabalável Você é um ser eterno Você decide Ou vida eterna Ou morte eterna É você que decide isso Se você quiser viver vida eterna Você precisa acreditar No que Jesus falou No que Deus disse No que está nas escrituras Nós precisamos entender isso, querido Nós precisamos entender Que Deus não nos colocou na terra Para sofrer Deus não nos colocou na terra Meu Deus Deus está brincando com a gente Como marionetes Não, não é isso que o meu pai faz O meu pai não trata você Como um ser insignificante Você não é um ser insignificante O nosso pai tem amor eterno por você Não há nada que você possa fazer Que possa diminuir o amor dele por você E também não há nada que você possa fazer Que possa aumentar o amor dele por você Sabe por quê? Porque Deus te ama E ponto final Deus te ama E ponto final Agora sim Tem coisas que você faz Que leva Deus a crer É Que leva Deus a confiar mais em você Deus não tem filhos prediletos Mas Deus tem filhos dedicados O Senhor não tem filhos prediletos Mas Ele tem filhos dedicados Pessoas que se dedicam ao seu coração Se dedicam à sua vontade E se dedicam a viver A praticar A ensinar O que está nas escrituras São pessoas que Deus pode confiar O seu coração São pessoas que Deus pode confiar As suas obras Sim São pessoas E dessas pessoas Deus está levantando no meio do caos No meio da dificuldade Creia nisso, querido Eu não vim aqui sensacionalizar para você não Eu não vim aqui dizer coisas para você Que não podem acontecer O que eu estou dizendo Está escrito Está escrito Eu vou ler de novo Hebreus capítulo 12 Versículo 26 Então a sua voz abalou a terra Mas agora Ele prometeu dizendo Ainda mais uma vez abalarei Não só a terra Mas também o céu Ora, esta palavra ainda uma vez Mostra a remoção das coisas abaláveis Como coisas criadas Para que as inabaláveis permaneçam Pelo que tendo recebido um reino Não, você precisa crer nisso, cara Você precisa vir comigo aqui agora Meu pai, que palavra é essa? Você precisa entrar nessa palavra Essa palavra tem que tomar posse da sua vida Do seu entendimento e da sua fé Tirar você do entusiasmo E colocar você na convicção Porque o Espírito está firmado na convicção Seu Espírito está firmado na convicção A fé não sente A fé sabe A fé afirma incerteza Nós cremos Nós cremos Que todo o caos Ele corrobora para o cenário profético Que todo o caos corrobora para o cenário profético Todo o caos Ele trabalha para que o cenário profético Seja estabelecido por Deus E as coisas abaláveis sejam arrancadas Para que as inabaláveis Para que a essência da fé Para que uma fé que não está firmada em entusiasmo Para que uma fé que não está firmada em filosofias vãs Em ideologias humanistas E que uma fé que não está firmada em platonismo Em marxismo Mas uma fé que está firmada no que Deus disse E o que Deus disse é lei Passa o céu e passa a terra Mas a sua palavra não há de passar Em nome do Senhor Jesus Cristo Todas as coisas contribuem para que o cenário profético Comece a ser montado O cenário está começando a ser montado É como um evento Que antes O que antecipa o evento As pessoas vão lá preparar o lugar Preparar o ambiente Preparar o palco Deus está preparando o cenário O Senhor está preparando o cenário Para os próximos dias Você precisa crer nas escrituras Firme a sua fé Não firme a sua fé em santos Da idolatria católica Não firme a sua fé em santos Da idolatria espírita Não firme a sua fé em homens Da idolatria evangélica Firme a sua fé no que Deus disse Na sua palavra Firme a sua fé no que Deus disse Não firme a sua fé Numa idolatria islã Numa idolatria budista Firme a sua fé Não firme a sua fé Numa idolatria católica Numa idolatria evangélica Numa idolatria espírita Firme a sua fé no que Deus disse Porque o que Deus disse É lei O que Deus disse é lei O que Deus disse vai passar, não vai passar, os céus vão passar, a terra vão passar, mas o que Deus disse vai permanecer, querido. Eu falo isso de todo o meu amor, com todo o meu amor por você. Não firme a sua fé numa idolatria que não pode te salvar. E quando se fala idolatria, não estou falando do catolicismo simplesmente, porque tem muitos cristãos evangélicos idólatras. Idolatram o seu ministério, idolatram o seu dom, idolatram a sua igreja local, idolatram a sua fama, idolatram. Mas não firme a sua fé em nenhuma idolatria gospel, em nenhuma idolatria católica, em nenhuma idolatria espírita, em nenhuma idolatria budista, humanista, em nenhuma idolatria teológica. Firme a sua fé, sabe aonde? Firme a sua fé no que ele disse, no que ele fez no madeiro por você e por mim. Firme a sua fé naquilo que está lá, querido. Firme a sua fé no que Deus falou, ele disse, eu vou preparar lugar, eu vou voltar. Ah, sim, o cenário está sendo montado. Talvez não seja o princípio das dores, talvez seja um nuance da gravidez, seja os primeiros resultados. Positivo, até um positivo. Sabe quando a mãe tem um resultado positivo? Essa semana, a Fran, esposa do Ricardo, nosso sobrinho, trouxe um resultado positivo para a família e disse, ó, estou grávida, é positivo. Quem sabe você está lidando nesses dias com um resultado positivo daquilo que Deus vai fazer, da gravidez que vai começar daqui por diante. Vai começar, ninguém pode parar o que Deus está fazendo na nossa nação, no nosso planeta. Deus está permitindo que as coisas abaláveis possam ser abaladas para que as inabaláveis permaneçam. Isso, para que as inabaláveis permaneçam. Eu quero ver, irmãos, com os meus olhos. Você vai ver com os seus olhos. Você vai ver com os seus olhos. Eu declaro isso. Você vai ver com os seus olhos a sua família se prostrando ao Senhor. Você vai ver com os seus olhos seu patrão, seu empregado, seus funcionários, sua família, todos se dobrando ao Senhor diante da sua glória. Nós cremos no propósito. Nós cremos no favor de Deus. Ah, meu Deus, como eu creio nisso, irmãos. Como eu creio nisso. Oh, meu Deus, como eu creio nisso, Jesus. Eu creio que o cenário está sendo montado. Eu estou com o resultado na mão dizendo positivo. Vai nascer. Positivo vai nascer. Talvez não sejam as primeiras contrações. Talvez não seja o princípio das dores. Mas o resultado positivo na mão nós já temos. Vamos trabalhar em cima daquilo que Deus falou. Vamos trabalhar em cima daquilo que Deus prometeu. O Senhor prometeu. E Ele não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Querido, guarde o seu coração nesses dias. Não permita que o caos roube você de Deus. Olha aqui o que está escrito aqui. Hebreus, meu Deus. Hebreus, capítulo 12, é o versículo 26 ao versículo 29. Eu não li nem o 29 ainda, né? Nós precisamos ler o versículo 29. Olha o que diz aqui. Pois o Senhor é fogo consumidor. Deixa eu ler de novo. Posso ler de novo? Você tem paciência para me ouvir? Por favor, deixa eu ouvir de novo. Nós estamos em 5.100 pessoas aqui, querido. É impossível que Deus não te pegue aí agora. É impossível que Deus não te pegue e não mova seu coração debaixo da glória de Deus. Olha o que diz. Hebreus, capítulo 12 e o versículo 26. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção, olha isso querido, olha que coisa linda, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Meu Deus, se você carrega o reino de Deus, você não pode ser abalado agora. O reino de Deus está dentro de vós, como diz Lucas 17, 20 a 22. Não, não se conforme com outra palavra. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Pois Deus é um fogo consumidor. Querido, ele está abalando o que pode ser abalado. Ele está abalando. Eu escrevi aqui, ele está abalando o que pode ser abalado. Para quê? Para que o inabalável, inabalável, não sai daí não, fica aqui, fica aqui comigo. Para que o inabalável permaneça. E nós, e nós, recebemos um reino que não pode ser abalado. Uau, 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 uau. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, olha aqui para o Luiz Hermílio. Deixa eu tentar firmar a sua fé na palavra, na escritura. Não no seu entusiasmo. Não na idolatria gospel. Não firme a sua fé em outra coisa. Firme a sua fé. Firme a sua fé no que Deus disse. Você acredita no que diz o presidente, no que diz o governador, no que diz o prefeito, no que diz todo mundo, no que diz o pastor. Você precisa acreditar no que Deus disse. Não se deixe levar por qualquer palavra. Ainda que as nossas autoridades foram constituídas por Deus e nós estamos, nós temos uma obrigação. Obedecer. Amém? Obedecer. Amém? Obedecer. Sendo ela justa ou injusta. Amém? Sendo ela justa ou injusta. Nosso trabalho é obedecer, porque a justiça que trata com as autoridades é Deus, não é você não. Quem trata com as autoridades injustas é a justiça de Deus, não é a nossa justiça própria, não é os nossos argumentos. Quem trata com a autoridade injusta que está sobre a sua vida é a justiça de Deus, não é a nossa justiça. Então, ele está abalando o que pode ser abalado para que o inabalável permaneça. Você recebeu um reino que não pode ser abalado, querido. Você recebeu um reino que não pode ser abalado, querido. Eu vou falar de novo. Você recebeu um reino que não pode ser abalado, meu filho. Ah, bastante água. Toma bastante água, porque é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu um reino que não pode ser abalado. Fala para quem está perto de você. Tem alguém perto de você aí assistindo? Vai na janela agora e disse, Deus colocou um reino em mim que não pode ser abalado. Não é abalado pelo medo, não é abalado pelas circunstâncias. Pastor, o senhor está... Isso é autoajuda? Não. Se fosse autoajuda, eu ia dizer para você, creia em você, creia no teu propósito. Creia na tua vida, creia no teu dinheiro. Não, eu estou dizendo para você, creia no que Deus disse. Creia no que está escrito na sua palavra. Creia que ele está removendo das nossas vidas, do mundo, do planeta. Ele está removendo. Pastor, mas não é o princípio das dores. Pastor, ainda não é Mateus 24. Ó, mas eu já tenho resultado aqui dando positivo. Vai nascer. Se Deus compara a igreja, se Deus compara os sinais dos finais do tempo com uma mulher que sente dores de parto. Jesus falou em João capítulo 16, versículo 20, comparando o seu propósito com uma mulher que está para dar à luz. A Bíblia compara a igreja com a mulher, as dez virgens, cinco loucas e cinco nécias. Sempre comparando com a mulher. Se ele compara a mulher, a igreja, os finais dos dias com uma mulher que está grávida. Talvez ainda não seja mesmo o princípio das dores. Talvez ainda não seja mesmo as primeiras contrações. Talvez ainda não seja, claro que não é. A grande tribulação, claro que não é. Mas eu já tenho resultado positivo. Eu sei que já começou a contagem. Já começou a contagem. A contagem regressiva já começou. Então quer saber, quer um conselho de um pastor amigo, amigo seu, independente de onde você congrega, que pra mim só tem uma igreja no mundo, é a igreja de Exu Arramaxia, a igreja viva. Quer um conselho de amigo? Zero cronômetro. Zero cronômetro agora. Zero cronômetro para tudo. Vai buscar Deus em arrependimento. Vai buscar Deus em sabedoria. Vai buscar Deus em graça. Vai buscar Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Não, não é selo ainda não, viu? Não é selo. Não é apocalíptico ainda. Calma. Calma, meu filho. Calma. É só o resultado positivo. Isso é só um prelúdio daquilo que Deus vai fazer ainda na terra. Isso é só um prelúdio. Você não pode estar com medinho agora não. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que mergulhar nas escrituras. Você tem que mergulhar no coração de Deus em oração. Buscar o Senhor com alegria. Deus tem coisas sobrenaturais pra fazer na sua vida. Amém? Deus parou a economia. Parou tudo no mundo. Permitiu. Porque a terra não é a do diabo não, meu irmão. Nem o inferno é do diabo. A terra ele deu aos filhos dos homens. Se os homens estão corrompendo a terra, eles vão ter que prestar conta sobre isso. Um dia os homens vão ter que prestar conta da terra que eles estão corrompendo. Mas que o nome do Senhor Jesus será glorificado, será glorificado. Amém? Não vai cair uma folha de um pé de uma árvore. Nem o cabelo de um fio. Nem o fio de cabelo da sua cabeça. Sem que Deus cumpra o que ele falou que cumpriria. Por isso, querido, não tenha medo. Eu quero terminar com você falando em Salmo 101. Salmo 101 é fantástico. Você precisa entrar comigo agora nesse Salmo. Salmo 101. Louvado seja Deus. Eu quero te dar um conselho. As minhas responsabilidades de viver a partir da graça, viver a partir desses dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 101. Eu vou ler o Salmo todo. Me acompanhe. Diz assim, ó. Cantarei do teu amor e da tua justiça. Cantarei a ti, ó Senhor. Cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos... Olha isso. Não, você precisa ouvir, cara. Por favor. Você precisa entender isso. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa do engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aleluia. 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 Pastor, qual é o meu comportamento diante dessas dificuldades? Pastor, qual é o meu comportamento diante dessas dificuldades? Qual é o meu comportamento? Minhas responsabilidades de viver a partir da graça recebida. Primeiro, eu não vou olhar para a crise, eu não vou olhar para o problema. Eu vou, sim, orar por ele. Mas eu não vou fitar os meus olhos nele. Primeiro, eu vou cantar a justiça de Deus. Eu vou cantar o amor de Deus. E outra coisa, segundo, me comportarei com inteligência no caminho reto. Você já está no caminho reto? Ok, glória a Deus. Jesus me salvou na cruz, eu estou no caminho reto. Então o que é que eu tenho que fazer nesse caminho? Me portar com inteligência, com sabedoria. E como é que se faz isso? Andando com um coração sincero na sua casa. Coração sincero na minha casa. Davi disse, eu vou andar com um coração sincero na minha casa. Outra coisa, não me concentrarei nas coisas más. Não vou me concentrar em coisas más. Vou me concentrar em coisas boas. Eu estou dando um recado comportamental para você viver nesses dias. Eu estou passando para você uma condição que me ajudou muito nos dias maus. Eu tive dias maus na minha vida, ainda tenho alguns deles. Mas como se comportar nos dias maus? Como? Como é o comportamento de um homem e de uma mulher de Deus nos dias maus? Primeiro, Salmo 101. Responsabilidade de viver a partir da graça recebida. Qual é a responsabilidade? Primeiro, cantar o amor e cantar a justiça de Deus. Segundo, se comportar com inteligência no caminho reto. Terceiro, andar com um coração sincero na sua casa. Pecou, conta. Fez errado, pede perdão. Não se esconda atrás do seu púlpito. Não se esconda atrás da arca. Não se esconda atrás do ministério. Davi, quando pecou com o bate-seba, ele não se escondeu atrás do púlpito. Não, não, não. Ele não se escondeu. Ele saiu do palácio descalço, sempre com a coroa na mão. E Zadok quis levar a arca junto. Ele disse, não, Zadok. Leva a arca de volta. Eu não vou me esconder atrás do pecado. E Davi fez uma oração. Ele disse, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença. E não retira de mim o teu santo espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Meu irmão, quando Davi pecou, Davi não se escondeu atrás do púlpito. Atrás do microfone. Ele foi para o deserto. Ele foi buscar o Senhor. Ele foi atrás da presença de Deus. Ele não pediu, Senhor, me devolve o trono. Me devolve o cetro. Me devolve o governo. Me devolve a coroa. Ele não disse, Senhor, me devolve a estrutura. Abra a minha igreja de novo que fechou. Não. Ele pediu uma coisa. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu santo espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores dos teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi não se escondeu atrás do trono. Davi não se escondeu atrás do microfone. Davi foi para o deserto. É o que o Senhor está permitindo para nós nesses dias. Deserto vai ser o nosso lugar nobre. Deserto se o próprio meu Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Se o meu Jesus foi para o deserto, foi tentado em tudo sofrer, mas sem pecado. Em nome do Senhor Jesus, que nós passamos e tenhamos estrutura suficiente para suportar o dia mau. Senhor, nós oramos para isso. Então você quer... Eu estou te dando algumas dicas comportamentais para esses dias, querido. Está no Salmo 101. Leia o Salmo 101 inteiro. Está escrito assim. Primeiro, cantarei o teu amor e a tua justiça. É isso que eu vou fazer. Eu vou cantar o teu amor e a tua justiça. Primeiro, cantarei o teu amor e a tua justiça. Segundo, vou me comportar com inteligência no caminho reto. Segundo, como é que é? Vou me comportar com inteligência no caminho reto. Terceiro, vou andarei na minha casa com um coração sincero. Vamos lá. Vamos lá que está ficando bom. Quarto, não me concentrarei nas coisas más. Quinto, não tomarei conselho de gente que tem o coração perverso. Não tome conselho de gente que tem o coração perverso. Cuidado com a mídia. Sexto, não sentarei com os difamadores. Amém? Não sentarei com os difamadores. Aqueles que difamam os seus próximos às escondidas. Aqueles que têm olhos altivos e coração soberbo. Amém? E sétimo, eu tenho que ter o entendimento que o Senhor está procurando. Ah, meu Deus. Meu Pai. Que o Senhor está procurando os fiéis da terra para que estejam com ele nessa peleja. O que anda em caminho reto, esse servirá ao Senhor. Amém? Não está no campo, está no campo da representatividade, querido. Se eu quero representar o Senhor, eu preciso ter o coração fiel e ter o caminho reto. Amém? O que anda no caminho reto, esse me servirá. Esse me servirá. Esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Leia. Você precisa estudar o Salmo 101. Amém? Nós devemos prestar atenção. Quer que eu repita? Quer que eu repita? Você anota aí? Quer que eu repita? Por favor, anote e passe para todo mundo. Comportamento de um homem e de uma mulher de Deus para esses dias. Primeiro, continue cantando o amor e justiça do Senhor. Não desista. Segundo, se comporte com inteligência no caminho reto. Ainda que você está no caminho reto, você precisa ser inteligente nesse caminho. Terceiro, ande com o coração sincero na sua casa. Amém? Quem sabe Deus te levou para casa para restaurar o seu coração, restaurar a sua família, restaurar a sua movimentação. Quarto, não se concentre em coisas más. Não se concentre em coisas más. Quinto, não tome conselho de gente perversa. Não tome conselho de gente que tem o coração perverso, que só pensa em si mesmo. Não se assente com os difamadores. Não se assente. Não se assente com os difamadores. Amém? Que difama o seu próximo às escondidas. Que tem olhos altivos e coração soberbo. Eu falo para essas 5.800 pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu quero pedir para você, por favor. Por favor. Estude o Salmo 101. Isso é uma atitude comportamental para os nossos dias. Por favor. E depois de praticar isso, aprenda um princípio. Deus está procurando os fiéis da terra. Ah, para que estejam com ele. Deus está procurando. Ele está procurando? Ele procura os verdadeiros adoradores. Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os falsos. Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os mentirosos. Amém? Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os enganadores. Sim, pastor Bertelli. É isso mesmo. Pastor Bertelli está aqui. O justo não se atemoriza com a má notícia. O coração é firme e confiante no Senhor. É isso mesmo, pastor Bertelli. Glória a Deus. Glória a Deus pelos homens. Ângelo, isso, Ângelo, Glória a Deus. Ângelo Basso está aqui também. Essa é a chave para o fim dos tempos. É o fundamento da comunidade sacerdotal. É isso mesmo, Ângelo. É isso mesmo, querido. Nós aprendemos muito com você também, Ângelo Basso. Você é um homem precioso das escrituras. Louvado seja Deus. Deus está levantando os homens preciosos das escrituras. Não para promover as suas teologias, não para promover os seus ministérios, não para promover as suas ideologias, mas para promover, Senhor, o fim dos tempos. É como disse, eu sinto o amor de Deus aqui, gente. Eu sinto, nós estamos com um exame na mão, dizendo, é positivo. É positivo, vai começar. Os dias, vai começar zero e o cronômetro. Se posicione numa estrutura sacerdotal. Pastor, eu vou congregar numa igreja perto da minha casa. Não, 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 não. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja perto das escrituras. Procure uma igreja perto, uma igreja profética, uma igreja escatológica, uma igreja que não está promovendo entretenimento, que não está promovendo idolatria, que não está promovendo riquezas individualistas, mas que está promovendo o coração de Deus, o coração puro, que se deixa abalar das coisas abaláveis, mas que está firme no propósito de Deus. Louvado seja Deus. Eu reivindico todos os teólogos escatológicos que estão debaixo de uma palavra do Senhor. Eu reivindico todos os profetas que andam escondidos no Senhor. Homens que passam horas após horas diárias da presença de Deus. Homens que mergulham nas escrituras, que têm o que dizer. Eu reivindico vocês, queridos. Vocês. Eu não sei muita coisa. O que eu sei eu aprendi com vocês, aprendi com muita gente. Aprendi com o meu Jesus, que me tira da cama, me tira da mesa, que me tira do púlpito, para falar o meu coração, mas eu quero pedir para vocês, reivindicamos a todos vocês, um tempo sobrenatural, um tempo de oração. Sim, sim, vamos colocar matérias, não defendendo as nossas ideias, as nossas teologias, mas dizendo, olha, nós temos um exame que está dizendo positivo. Começou a contagem. Talvez ainda não seja o princípio das dores, talvez ainda não esteja bem, 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 lá nas primeiras contrações, não interessa, mas o exame já diz positivo. O exame já está dizendo positivo. O cenário, Deus já começou a montar o cenário para aquilo que Ele vai fazer. Amém? Deus já começou a montar o cenário para aquilo que Ele vai fazer nos próximos dias. Eu acredito no que Deus vai fazer nos próximos dias, meus amigos. profetas de plantão, mestres de plantão, evangelistas de plantão, pastores de plantão, apóstolos de plantão, homens que não estão firmados em títulos, pastores de igrejas locais que têm sofrido nesses dias. Nós reivindicamos todos vocês. Há um tempo, há um período de oração diária, vamos levantar nessa madrugada. Três horas da manhã eu estou de novo lá com vocês. Amém? Três horas da manhã nós vamos estar lá de novo orando até quase quatro horas. Amém? Vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Eu quero orar com você agora. Por favor, dêem a mão comigo. Tem 6.300 pessoas aqui, 6.350 pessoas aqui conosco. Nós vamos orar. Eu peço que você, se você estiver perto de alguém, dê as mãos para essas pessoas. Dê as mãos agora. Ah, pastor, não pode. Agora pode. Passa gel aí e dá, irmão. E vamos fazer uma corrente de oração aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Antes de orar para que o vírus saia, eu oro para que o mundo tenha o entendimento da Tua glória. Ah, Senhor, que os homens e as mulheres tenham o entendimento do Teu favor. Tenham o entendimento da Tua vontade e da Tua virtude, Senhor. Senhor, eu oro para que nós sejamos batizados de entendimento nesses dias para a Tua glória. Que Teu nome seja glorificado. Sim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Oramos por um tempo sobrenatural. Oramos para que o Teu nome seja glorificado. Sim, Deus, vem com o Teu fogo. Batiza o nosso coração de convicção, Senhor. Nós não vamos ficar na internet discutindo quem está certo e quem está errado. Nós vamos, Senhor Deus, dizer para o mundo que o Senhor é fogo consumidor. Que o Senhor é um fogo consumidor. O Senhor é um fogo consumidor. Sim, Deus, o Senhor é um fogo consumidor. Sim, Deus, o Senhor é um fogo consumidor. Declaramos, Pai. Declaramos sobre a nossa nação. Declaramos que vírus nenhum vai parar o que o Senhor começou a fazer no mundo, Senhor. Declaramos que os homens das torres, Senhor. Os homens que estão na torre de vigia, os atalaias, Senhor. Tudo aquilo que escrevemos que parecia que ninguém nunca ia ler. Senhor, eles vão começar a receber agora. Tudo aquilo que gravamos, vídeos que gravamos, livros que escrevemos, livros que lemos, coisas que preparamos. Parecia que nunca íamos ter a condição de liberar, Senhor. E o Senhor nos permite liberar tudo agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou falar de novo. Eu reivindico todos os mestres escatológicos. Todos os profetas. Está na hora de a gente nos levantar em fóruns de oração. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos levantamos. Eu peço para vocês. Vamos nos levantar. Vamos sentar juntos. Vamos orar. Vamos mostrar. Mostrar na mesa. É isso que vai acontecer. É isso. Amém? Essa é a nossa esperança. E a Bíblia diz que quem tem essa esperança. 1 João 3, versículo 2 ao 4. Diz que quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E nós vamos nos purificar a nós mesmos. Porque nós entendemos que estamos vivendo o apogeu de Deus. Como eu disse. Talvez não sejam as primeiras contrações. Talvez não sejam o princípio das dores. Talvez não seja a grande tribulação. Claro que não é. Mas o exame positivo já está na nossa mão. Eu tenho um exame aqui que diz positivo. Está parido. Vai nascer. No prazo determinado vai nascer. Quem determinou o prazo foi ele. No prazo determinado vai nascer. Nós cremos no que dizem as escrituras, meus amigos. Nós cremos. Conto com vocês. Vocês que estão fazendo live durante o dia. Vai para a live. Vai com coisas concretas. Vai com coisas sólidas. O povo precisa ouvir. O povo precisa guardar. Passa o céu e passa a terra, mas não passa a minha palavra. O povo precisa ser registrado com a palavra da justiça nesses dias. Vamos mostrar o cenário. Vamos mostrar os próximos dias. Vamos revelar a vontade do coração de Deus. E eu deixo o Salmo 101 para você. Salmo 101 tem sido nos últimos anos. Sim, tem sido nos últimos anos a minha base de movimentação. Cantarei o teu amor e a tua justiça. Não vou parar de cantar. Essa é a base da minha movimentação. Essa tem sido. Essa tem sido. Ah, meu Deus. Canta coisa. Essa tem sido minha base de movimentação. Vou escrever isso. Tem sido a minha base de movimentação. Isso tem sido a minha base de movimentação. Cantar o amor e a justiça. Se comportar com inteligência no caminho. Andar com o coração sincero na casa. Não me concentrar em coisas más. Não tomar conselho de gente que tem o coração perverso. E não me assentar com os difamadores. Nós já fomos muito difamados, irmãos. Muito perseguidos. Isso não é nada para aquilo que ainda está por vir. Mas nós vamos nos comportar. Porque nós sabemos. Olha. O senhor está assim. Com uma lupa. Procurando os fiéis da terra. Para estar com ele. O senhor está procurando. Sim. Os homens que andam no caminho reto. O que usa de enganho não ficará dentro da sua casa. Não ficará. Nós temos ainda um minuto e quarenta. O Instagram acabou de me avisar. Eu vou estar em oração durante o dia. Eu vou estar em perseverança com você durante o dia. E se você entrar numa live aí sólida. Profeta. Que eu vou estar com você aí. E eu vou estar de vigia. Estou na torre de vigia com você. Que o senhor te abençoe e te guarde. Pai, obrigado. E agafaçou que amantará. Obrigado, Jesus. Por aquecer os nossos corações nesses dias. Por trazer de dentro aquilo. Que estava escondido dentro de nós. E que veio para fora nesses dias. Obrigado pela tua santidade. Obrigado, Senhor Deus. Por essas seis mil e quinhentas pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Esses seis mil e quinhentos computadores ligados que nos acompanharam aqui hoje. Obrigado pelo teu amor. Senhor, paramos agora. Encerramos essa live. E deixamos ela aqui, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado. E tudo aquilo que assistir se deixe abalar. Para que as coisas inabaláveis permaneçam. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.